Yo ZAUNITAS! Eu sei É muito frustrante esse tipo de situação Até porque Hoje em dia a gente olha pro Rooster de League of Legends E a gente fala Pô, a maior parte dos campeões de League of Legends São campeões que Não tão agradando mais tanto o público, né? Desses últimos 4 anos A maior parte dos lançamentos Tipo, não hypou tanto Foram lançamentos que muita gente disse que era mais do mesmo E coisa do tipo Tem um ou outro ali que se destaca Mas, em tendência, a maior parte dos campeões Novos que a Riot lança Não agradam tanto o público novo A galera fica mais hypada quando a Riot Pega um campeão antigo e refaz ele Como foi o Fiddlesticks, o Volibear Ou o próprio Jir que eu citei pra vocês Então, reworks gráficos parecem Que tão sendo aí um produto mais visado Pela comunidade do que Novos campeões e a Riot sabe disso A Riot sabe disso porque ela tem os dados E ela já tem discutido bastante sobre Então, o Riot Reave Que é um dos chefes de desenvolvimento de campeões da Riot Ele falou o seguinte Sobre atualizações Perguntaram pra ele Se eles iam lançar mais reworks No League of Legends E ele disse que sim Eles pretendem melhorar essa cadência de reworks Seja de atualizações gráficas Que nem, por exemplo, aconteceu com o Jax, a Ari Ou atualizações completas Como foi a do Jir E eles pretendem trazer mais disso nos próximos anos Porque eles estão terceirizando o serviço Ou seja, empresas e estúdios menores Provavelmente da China Estão trabalhando nos personagens e fazendo a base Fazendo os gráficos, as animações E essas empresas Elas já fazem as skins do personagem Então, por exemplo Fazer um rework Muitas vezes É você criar uma nova skin pro campeão Uma skin clássica Que no caso É uma skin lendária Talvez A gente poderia dizer assim Porque quando você pega e vê Os novos reworks Com os personagens antigos Comparados lado a lado Você vê que eles tinham muito menos animação Eles tinham muito menos tudo E quando sai uma skin lendária Pra um campeão Muda as animações Muda tudo E você sente que aquele rework Que saiu É como se fosse um lançamento De uma skin lendária Pra aquele personagem Tirando quando eles mudam O design do campeão Que aí fica melhor no geral E ele cita Que atualizações gráficas Só asos Que é como eles chamam São legais Ou seja Que nem a do Jax Que não muda o gameplay Que só muda os gráficos Do personagem A Ari Essas asas são legais Mas que a galera Gosta mais das VGUs Ele cita né Que tipo assim Quando eles fazem Uma atualização gráfica Num personagem Só gráfica Sem mudar os gameplays Esses personagens Eles tem ali Os jogadores Que já jogam Com esse campeão Engajando muito Mas Essas atualizações Morrem em pouco tempo Ou só os mains Daquele campeão Que vão ficar interessados Quando a Riot Faz uma VGU Ela traz novos jogadores Pra aquela base de jogadores Entendeu? Então por exemplo Você tem o Aurelion Sol Você tem por exemplo O Kog'Maw Você tem o Zilean Que são personagens Que tem poucos jogadores Jogando com eles né Então Fazer um rework completo No Kog'Maw Fazer um rework completo No Zilean Vai trazer mais jogadores Do que só fazer Uma mini atualização gráfica Neles Entendeu? Inclusive se eles fizerem Uma atualização gráfica No Zilean Talvez os problemas de gameplay Dele vão continuar Então Pro Zilean especificamente Somente Vai dar certo Se for feito Uma atualização Rework gráfico completo Entendeu? Muitas pessoas Começaram a pedir pra ele Rework gráfico De qualquer maneira Então Pra quem tá pedindo tanto Rework do Miss Fortune Tá em um balde de água fria Pra vocês Mas continuando Sobre campeões de baixa prioridade Então A Rush tá questionando bastante O que que eles vão fazer Se eles devem fazer Uma atualização gráfica Pra um campeão Que tipo Só precisa de rework gráfico Mas o gameplay dele Tá datado Mas funciona Como por exemplo O Amumu O Amumu é um campeão Que tem uma base de jogadores Considerável Um campeão que tem Um gameplay datado Pra caramba Mas Ele poderia muito bem Receber o rework gráfico Ele precisa de um rework gráfico E será que Isso traria novos jogadores Pra ele? Talvez não Aí fica questionamento também Se os famosos CGU Que no caso assim VGU É quando a Riot Muda os gráficos E o gameplay A SU É quando a Riot Muda só os gráficos E CGU É quando a Riot Muda só o gameplay Então No rework do Order Não Sol A Riot mudou só o gameplay Foi no CGU No rework da Nico Eles também só mudaram o gameplay Foi também o CGU Tanto no rework do Aurelion Sol Quanto no rework da Nico Mais pessoas Foram jogar com esses campeões Então Várias pessoas de fora Tipo Começaram a jogar com o Aurelion Sol Começaram a jogar com a Nico A Riot Nerfou os dois campeões E A base de jogadores Diminuiu drasticamente Mas mesmo assim Ambos os campeões Ganharam novos públicos Por causa Dessas duas atualizações Já A Ari Por exemplo Que recebeu um aço E provavelmente o Jax Que vai receber um aço também Não vão ganhar novos jogadores Porque o gameplay deles Se mantém o mesmo Então a gente poderia dizer Que na verdade Nem é os gráficos do personagem Mudando né Que trazem novos jogadores Na atualização gráfica Mas sim As mudanças de gameplay Então Nesse caso especificamente A Riot está estudando isso E está interpretando isso Até o ponto né De que Eles vão chegar a conclusão De que eles podem fazer Essas atualizações gráficas Com mais liberdade E depois só lançarem Atualizações de gameplay Mas a questão que fica Sobre mudanças É que tipo Fazer um VGU É um bagulho que movimenta Muito a comunidade Então trazer um grande Reworker Para um grande personagem antigo A comunidade quer saber A comunidade quer ver O que vai mudar E a Riot sabe Que tem muitos personagens Problemáticos Tem muitos personagens Bugados No League of Legends E talvez Para eles atualmente Esteja sendo melhor E mais rentável Vamos dizer assim Vender esses personagens Antigos Recalchutados Do que fazer Novos campeões Visto que cada vez mais Novos campeões Estão pegando menos Engajamento da comunidade Porque Virou um bagulho Muito Frequente Vamos dizer assim né De uns anos para cá A Riot começou a lançar Seis campeões por ano A Riot disse que vai diminuir isso Drasticamente ano que vem Então provavelmente ano que vem 2024 A gente deve ver apenas Três campeões novos Ou menos até É meu amigo Ano que vem vai ser complicado Mas A questão é que tipo assim Esses campeões Estão sendo muito Como posso dizer para vocês Mais do mesmo né Então a comunidade está muito desapontada Fora quando Esses personagens Vêm com problemas de balanceamento né Que está sendo bem frequente Também de acontecer Não que antigamente Não fosse frequente De acontecer isso Mas está sendo muito mais Hoje em dia né Então a Riot provavelmente Deve estar migrando né Essas taxas de atualizações De campeões para Velhos campeões Que precisam de Reworkers gráficos Ou atualizações De gameplay Talvez a Riot né Agora com o novo presidente Eles tenham uma ideia De tipo Atualizar o League of Legends Por completo né Meu sonho É que eles cheguem E falem Atualizamos o LoL aqui Aqui ó Mudamos aqui Tiramos o Tiramos aqui O cliente do League of Legends Agora não tem mais Agora você pode jogar League of Legends tranquilamente Sem ficar bugando Esse seria o meu sonho Claro Eu amaria se isso acontecesse Mas eu acho muito difícil Nossa Senhora Mas mesmo assim com o novo presidente Pode ver uma diferença de estratégia aí E um foco mais Esses reworks né Então talvez a gente volte a ver Mais de um ou dois reworks por ano No League of Legends Visto que Assim se a Riot consegue fazer Seis campeões por ano Eu imagino que eles vão Estar conseguindo fazer Mais reworks por ano A questão é que A equipe de desenvolvimento Está focada em novos campeões E não em fazer os campeões velhos Voltarem a vida né Mas eu gostaria que a Riot Estivesse fazendo isso Porque Tem muito campeão do LoL antigo Assim que está Meio que jogado nas traças né E a gente tem 160 campeões Pra que ficar lançando mais Se a gente tem tantos Tipo 20, 30, 40 campeões Até esses pãs Que são campeões Que são considerados ruins Assim pela comunidade né Bom Muito obrigado por assistir esse vídeo Um grande beijo Um grande abraço